Segundo dados dos sindicatos dos taxistas de Parnaíba, 165 veículos são cadastrados para o transporte de pessoas. O PROCON municipal tem recebido recentemente denúncias de que motoristas não estariam ligando os taxímetros e combinando valores, sob a alegação de que assim a corrida sairia mais em conta, o que é proibido por lei. Nós temos dois sindicatos que congregam toda a classe aqui em Parnaíba. Chamamos e fizemos ele assinar um TAC, um termo de ajuste de conduta, se comprometendo a orientar todos os seus associados no sentido de darem cumprimento à lei federal e à lei municipal que obriga aos taxistas a usarem os taxímetros. Vai resultar numa pena de multa, tanto ao sindicato como ao taxista, e sem o prejuízo de nós enviarmos todo esse processo para a Secretaria de Trânsito e, quem sabe, também, dado o direito de defesa, quem sabe, eles podem perder inclusive o registro de táxi. Seu Benevaldo Souza, taxista no centro da cidade há 43 anos, diz já ter combinado valores por não lucrar em determinadas corridas. A pessoa que quer pegar o Maurinho quer o taxímetro, né? Mas não dá para o motorista. Tem muitos que nem procuram taxímetro. Às vezes combina o preço. É, às vezes combina o preço. Mas deveria ser o quê? Se você está no Amazém Caboclo, você chama um táxi aqui da Praça da Graça, você chama um táxi pelo meu telefone, celular. Devia ser, dá o que você me chamasse, eu ligasse o seu taxímetro. Porque eu já estou, já, contratado com você. Eu não posso pegar outra corrida daqui para lá. Você me chamou aqui, eu estou na Praça da Graça, daqui eu saio com o meu taxímetro ligado. É isso que às vezes força a combinar o preço, né? Exatamente. Força a combinar o preço por causa desse motivo, né? O valor da bandeirada, quando o cliente paga só para sair do veículo, é de 4 reais. Em bandeira 1, o quilômetro rodado custa 2 reais. E bandeira 2, 2 reais e 50. Numa reunião do sindicato, ficaram acertados novos valores. O valor da bandeirada continua 4 reais. Bandeira 1 sobe de 2 para 3 reais, um aumento de 50%. A bandeira 2, antes 2 reais e 50 centavos, sofreu reajuste de 40%. Agora custando 3 reais e 50. O presidente do sindicato dos taxistas de Parnaíba afirma que o valor do reajuste foi calculado com base em uma defasagem de 4 anos. Essa defasagem criou realmente um certo problema. Porque muitas vezes a pessoa estava lá na rodoviária e pedia um táxi aqui para o centro. E pegava um táxi ali de um banco e foi ali no ponto das barcas. Muito próximo, a corrida não compensava. E às vezes ocorria sim da pessoa conversar e tentar negociar o valor da corrida. Porque às vezes não compensava ir lá da rodoviária para fazer uma corrida de 2, 3 reais. Seria uma coisa inviável. Dessa forma, o que acontece? Todos os taxistas vão ter sim a vontade de querer usar o taxista. Não precisa mais negociar com o cliente. Porque agora a tarifa está dentro do padrão que é bom para o usuário e bom também para o taxista.